Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando e que vocês estejam aí interessados e aproveitando cada momento de estudos que estamos fazendo nesse período. E nós vamos lá para mais um momento de estudos. Imagino que você já esteja aí com seu material pronto. A nossa aula de hoje vai ser aula de matemática. E nós vamos começar aqui com um vídeo que eu espero que traga uma motivação para você que estiver aí desmotivado, sem, sem ânimo, desanimado, para que você possa continuar seguindo aí atrás dos seus sonhos. Minha vida foi constituída de mais não do que sim. E a diferença foi o que eu fiz com esses não. Então eu costumo dizer que eu sou o resultado não que eu dei para os não que me deram. Eu pesava 69 quilos, essa caixa levava 68 quilos. Eu falava, empreender no Brasil não é fácil. Eu falava, cara, mas não pode ser fácil, porque a coisa fácil qualquer um faz e eu não sou qualquer um. Então, se você não quer, se você não é qualquer um, então realmente não pode ser fácil. Se você não é qualquer um, você vai conseguir empreender. Quando eu estava saindo, um deles virou e falou, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Isso era dia 27 de março de 2018. No dia 28, eu sentei lá em casa e gravei o que eu conheci como o vídeo da água. Um negro que não fez faculdade, com 41 anos de idade, morador de comunidade, um da Silva, e que, por sua conta e risco, por não se vitimizar, ele saiu de vendedor de água em Copacabana. Em 120 dias, ele estava em Harvard. Se aquela instituição estava me convidando para estar ali, não era um CPF que estava ali. O rico já tinha deixado de ser um CPF e já era grito de um povo. Eu já literalmente apresentava com a da 17ª frase emocional do nosso país, que as pessoas viam em mim um cara, um brasileiro, não fugindo da luta. A galera me perguntou, você fez faculdade de quê? Eu sou formado na faculdade da vida, no curso de superação, e com pós-graduação, me levantar todas as vezes que a vida me jogar no chão. Então, você se prepare. Antes de você se preparar para o mundo, se prepare para levantar, porque a vida vai testar você. Vai ter um dia que você vai sair com a caixa sediável e você vai vender sua vida. É a vida te testando. E se naquele dia você voltar com o seu jocô e falar, isso não é para mim, você já perdeu. E você não perdeu para ninguém, você perdeu para você mesmo. O meu porquê não é até um milhão de reais. O meu porquê é poder tomar besta da minha filha com propriedade, com verdade. Então, isso é o meu porquê. Então, o meu porquê não é super. O meu porquê não é um material, não é um bem. O meu porquê é o que eu quero deixar de legado nessa terra. Quando o porquê é muito forte, ou por quem é muito forte, meu amigo, você vai fazer a sua verdade girar. O meu caminhar só se justifica se eu motivar mais pessoas a caminharem também. Ao lado do meu fiel fechamento, minha caixa de desopor, companheira da época da areia de Copacabana, ao lado do livro que lancei outro dia e que milhares de vocês já levaram para casa, ao lado da revista que foi capa no mês de outubro, eu passo para contar essa novidade para vocês. Estou embarcando daqui a 10 dias para a Europa, para levar minha mensagem para o outro lado do mundo. Eu estou lhe dizendo que aquele neguinho que vendia água em Copacabana até há 190 dias atrás não desacreditou do seu sonho, da sua força, da sua possibilidade, e foi em busca daquele que ele acreditava, que ele sabia que podia fazer. Eu estou lhe dizendo que você precisa continuar acreditando no seu sonho. Mesmo que o mundo esteja zombando da sua cara, você precisa continuar lutando pelo que você acredita, você não tem o direito de desistir. Eu lutei 41 anos fielmente para chegar até aqui, você não pode desistir com seis meses, com dois meses, com um ano, com dois anos, porque quem embarca não é um CPF, é o grito de um povo. Verás que um filho... Partindo dessa mensagem, espero que você se sinta inspirado a não desistir dos seus sonhos e continuar correndo atrás daquilo que você quer. E principalmente, não desistir dos seus estudos, né? Porque para você que é aluno da EJA, sabe que a sua realidade pode não ser fácil, mas continue insistindo, principalmente agora que nós já estamos na reta final. Não desista e continue lutando, porque com certeza você vai colher os frutos daquilo que você tem plantado. Vamos continuar... O que eu plantei? Agora com as perguntas iniciais da nossa aula, não é? Aquelas que dão aquele gostinho do que nós vamos estudar no nosso momento de hoje. Primeiro, você utiliza a matemática em seu dia a dia? Você já parou para perceber em quais situações você utiliza a matemática em seu dia a dia? Mas, por favor, não pense só nas situações em troco de dinheiro, que você vai contar o dinheiro e faz um pagamento e volta. Além disso, outros assuntos que nós já estudamos aqui, você utiliza a matemática? Quais assuntos da matemática podem estar por trás das situações que vivemos diariamente? Nós já estudamos durante todo esse ano letivo, estudamos vários assuntos de matemática e que não só envolvem números. estudamos assuntos de geometria, outros assuntos de lógica, e tudo isso tem a ver com a matemática. Quais desses assuntos que vocês podem estar utilizando aí no seu dia a dia? E que estão aí por trás dessas situações? Você já parou para pensar nisso? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre como a matemática está presente no nosso dia a dia e como nós podemos utilizar, nos apropriar disso para fazer com que essas situações fiquem mais fáceis. E nós vamos começar lendo um texto cujo título é Onde está a matemática? E esse texto é de Gabriela Mancini. Você resolve ir ao cinema com um amigo. Quanto dinheiro precisa levar? É só fazer os cálculos. E quem vai escolher o filme dessa vez? Tiram no par ou ímpar? Seu pai dá as instruções para chegar ao cinema. Mesmo contando os quarteirões, vocês se perdem. Vocês se perdem. Chegam 15 minutos atrasados. Fazem as contas e resolvem esperar a próxima sessão. Vão comer uma pizza. Dividem os pedaços. E enquanto mastigam, pensam que não se livraram da matemática nem nas férias. Imagine aí. Olha o que esse texto traz para a gente. Nem nas férias, as pessoas, os personagens do texto, no caso você e um amigo, indo ao cinema, não se livraram da matemática. Tiveram que contar o dinheiro, contar os quarteirões para chegar ao cinema, o horário, dividir a pizza, que aí já entram as frações, as operações de troco, que são as operações matemáticas, de adição, subtração, que nós fazemos diariamente. Além disso, tem a contagem de horário, que também faz parte da matemática. Tanto olhar o horário no relógio analógico ou no relógio digital. Nós também aprendemos na aula de matemática. Tudo isso nós observamos e olhamos aí. A divisão e essas situações aí que apareceram no texto nos mostram que mesmo numa situação comum, como ir ao cinema, a matemática está envolvida. Nós podemos ver que a matemática está envolvida nessa situação. Ou seja, como diz aqui o texto, não se livraram da matemática nem nas férias e não vão se livrar nunca. Porque a gente conta os anos que a gente tem. A gente conta, por exemplo, quem tem filhos, tem que, às vezes, dividir entre os filhos, para não ter briga, tem que dividir a comida. A dona de casa, por exemplo, tem que fracionar ali o alimento para que ele dure uma certa quantidade de dias. tudo isso nós fazemos sem nos darmos conta de que isso é matemática. Agora, quando nós paramos e pensamos que aquilo é matemática e usamos os conceitos que nós aprendemos, fica mais fácil. Fica mais fácil por quê? Os conceitos partem do concreto e partem do dia a dia da realidade e constroem uma teoria que torna, que possa calcular aquilo que existe na realidade. Então, por exemplo, se eu vou dividir uma quantidade, um quilo de filé para tantos dias, então, eu tenho que fazer ali uma divisão e aí eu posso realmente saber ao invés de fazer no olhômetro e correr o risco de algum dia faltar, eu posso realmente fazer uma conta, dividir ali, pronto, pesei na balança, pesei ali, a divisão, fiz, pronto. Aí eu já sei que para aqueles dias a quantidade que eu vou ter ou para aquelas refeições, eu vou ter a quantidade correta. Agora, se eu for fazer no olhômetro, aí pode dar errado, porque pode ficar para um dia uma quantidade a mais, para o outro uma quantidade a menos e pode não sobrar ou pode faltar ou sobrar a mais. Tudo isso acontece porque não é, não tem a exatidão que tem a matemática. utilizar a matemática traz essa precisão, a exatidão, porque os números não mentem jamais. Ou, por exemplo, quando nós estamos lidando com o dinheiro, eu falei no início que não é só com o dinheiro, existem outros, mas, mas a lida com o dinheiro, a administração financeira, nós utilizando os números, utilizando, fazendo a conta, colocando na ponta do lápis ali, você tem a exatidão, com exatidão, com precisão, o quanto gastou, o quanto sobrou, o quanto vai sobrar, quanto vai dar a fatura no final do mês, a fatura do cartão. Isso dá a você a precisão, a tranquilidade de saber, vai ser aquela quantidade ali. Porém, é diferente de você ficar pensando, eu comprei tal coisa, tal mês, comprei tal outra coisa, eu acho que vai dar 300 reais. Mas aí, quando chega a fatura, a fatura deu 580. Porque você não esqueceu de colocar alguma coisa, ou não colocou os centavos, ou arredondou os números, e aí não fez a conta como deveria. E aí, nós precisamos realmente inserir a matemática no nosso dia a dia. Porque, como eu já falei, os números não mentem jamais. Se a gente fizer as contas direitinho, as contas adequadas que precisam ser feitas, nós vamos conseguir ter essa precisão, essa exatidão que traz a matemática. E é por isso que eu gosto tanto dessa dessa disciplina, tanto de ensinar como de aprender. Porque quando a gente, mesmo fazendo as contas de formas diferentes, a gente chega ali no mesmo resultado. E então, elas estão em todas as palavras desse texto. E ela está também na arte, na composição de um quadro, a simetria, quando utiliza as partes iguais, na geometria, como círculo e triângulo, e outros conceitos matemáticos que ajudam a dar beleza à obra, à proporção. Porque o artista, quando ele quer dar beleza à obra, ele utiliza a proporção. Ele não vai fazer, por exemplo, um corpo com uma cabeça enorme, que não seja proporcional ao corpo. a menos que seja intencional. Mas aí ele não está procurando beleza. Ele está procurando ter outra intenção, passar outra mensagem. Mas ele vai utilizando essas características matemáticas. Por exemplo, um pintor muito famoso, que tem o quadro da Mona Lisa, Leonardo da Vinci, ele era também matemático. Dentre muitas outras coisas que ele é, muitos outros conhecimentos que ele tinha, ele também era matemático. E com certeza utilizava esses conceitos para que suas obras, seus quadros, ganhassem mais beleza. A música tem essa combinação de sons de maneira repetitiva que cria o ritmo. A escala musical é definida a partir de relações matemáticas. Estudar música ajuda a desenvolver-se nessa disciplina. Porque realmente, música e matemática estão muito interligadas. O ritmo tem a ver com uma sequência lógica. Nós já estudamos aqui sobre sequências. E o ritmo é uma sequência. a melodia também pode ser uma sequência. E essa escala musical foi estudada há um tempo atrás. E ela é definida a partir das relações matemáticas. Então, para construir aquela escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Para construir essa escala, foi preciso muito estudo das relações matemáticas, das ondas emitidas por cada um desses sons para que fosse construída essa escala. Então, a música e a matemática também estão interligadas. A poesia. Poesias e parlendas apresentam uma sequência de sons que se repetem formando uma melodia. Assim como a música, não é? São regularidades semelhantes às do sistema numérico. ou seja, mais uma vez, a questão da lógica e da sequência influenciando uma arte. Nos jogos, no sudoku, xadrez, dominó e outros jogos, você usa conceitos matemáticos para calcular as melhores jogadas. Dentre todos esses jogos, o dominó é o mais popular. É o mais popular de todos, o dominó. e para você jogar bem o dominó, você tem que saber contar as peças. Pois é, você tem que saber contar as peças, quais já foram jogadas, quais que ainda estão na mão das outras pessoas. E tem algumas pessoas que além de contar as peças, interpretam as peções e sabem qual é a pedra que o outro vai jogar. E essa contagem de pedras, qual é a matéria que está envolvida nisso? matemática. Então, na divisão, que tem 28, tem que ter quatro pessoas para que cada um fique com o mesmo número de pessoas, tudo isso a matemática vai sendo envolvida. E aí você é um exímio jogador de dominó e nunca tinha prestado atenção que a matemática está envolvida nesse processo. Na construção, obviamente, e todas as pessoas que estão me assistindo aí, todos os alunos que também trabalham como pedreiros, mestres de obras, já sabem que para construir edifícios precisa utilizar os conceitos da matemática. Não adianta ele fazer um olhômetro, olhar algumas pessoas pela experiência, porque já fizeram várias vezes, podem conseguir calcular, mas porque ele faz o cálculo mentalmente, não é porque ele olha e ele visualiza ali 200 tijolos na parede, não, ele faz o cálculo mental, é diferente, de qualquer forma, é a mesma coisa que eu fizesse o cálculo no papel, ele calcula, porque para construir uma parede um metro quadrado eu preciso de 100 tijolos, então, se aqui tem 5 metros eu vou precisar de 500 tijolos, enfim, não sei se é exatamente essa relação, mas é um exemplo. E além disso, para fazer um simples origami, você também precisa calcular as simetrias, os ângulos, as medidas, é muito melhor você ir lá tirar a medida do que fazer no olhômetro. pesos e medidas, para saber quantas pessoas um elevador consegue levar de uma vez, ou para fazer direitinho uma receita, como nós vamos ver, é preciso entender de matemática, e ainda falando da medida de metros, um marceneiro, por exemplo, ele precisa da medida correta do lugar, a gente vê aqueles móveis planejados, lindos, para fazer aquilo ali, gente, como é que faz? Precisa da matemática, ele precisa fazer o esquadro direitinho, precisa tirar as medidas, para que tudo se encaixe perfeitamente, é preciso entender de matemática, então se a pessoa não gosta de matemática e quer trabalhar na construção civil, ou quer trabalhar na marcenaria, meu amigo, você vai ter que aprender a gostar, porque a matemática que está muito presente nessas profissões. No cinema, para dar vida aos personagens das animações, o computador precisa fazer vários cálculos, e alguns programas ainda combinam pixels e formas geométricas. Olha aí, mais uma vez a matemática influenciando na arte. E em apostas, qual a chance de o Brasil ganhar uma Copa do Mundo e de acertar na loteria? Os cálculos matemáticos de probabilidades dão a resposta. Algumas vezes, quando tem campeonato brasileiro, e aí tem todas aquelas jogadas nos resultados, e aí sempre aparece um matemático, sempre os repórteres os matemáticos dizem que o time tal tem tantas chances de ganhar esse brasileirão, porque depende tanto dos pontos que eles fazem, quanto dos pontos que outros times fazem, se outro time perder, ele tem mais chances, se outro time ganhar, ele tem menos chances. E tudo isso são cálculos matemáticos de probabilidade. E aí, realmente, dependendo do que acontecer, a probabilidade calcula as possibilidades que podem acontecer na realidade. E dependendo do que acontecer na realidade, aquilo que foi calculado vai dar certo de acordo com o resultado lá do jogo. E agora, nós vamos ver algo em que uma receita que é onde a matemática está bastante presente no nosso dia a dia. Essa receita é muito fácil, uma receita chamada doce de leite ninho. Também é conhecida com outros nomes, que eu não me lembro agora, mas é um doce de leite ninho. Os ingredientes são duas xícaras de açúcar, duas xícaras de leite em pó, 50 ml de leite de coco e açúcar refinado. E agora, o modo de fazer. Nós já vimos os ingredientes. E agora, o modo de fazer. Em uma tigela, misture bem o açúcar com o leite em pó. Acrescente aos poucos o leite de coco e amasse bem até obter uma massa firme e homogênea. Modele a massa em bolinhas e passe-as no açúcar ou no coco ralado e enfeite com cravo da Índia. Olha só, bem fácil de fazer, né? Tem poucos ingredientes. Deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Os ingredientes são só açúcar, leite em pó, leite de coco e o açúcar para cobrir ou coco ralado como você quiser. E aí, é só misturar tudo jogando leite de coco aos poucos até ter a consistência e pronto. Fazer as bolinhas já foi, não precisa nem de fogão. E eu já provei, fica uma delícia. E você também pode colocar chocolate, tem algumas pessoas que colocam aquela anilina para dar uma corzinha diferente. Aí você vai soltar a sua criatividade. Mas, o que eu quero que você se lembre é que essa é uma forma de a gente também utilizar matemática no nosso dia a dia, que é fazendo receitas. Agora, se a pessoa não entende de matemática, como é que ela pode, por exemplo, entender aí a receita, como é? Se, por exemplo, eu tivesse aí, ao invés de duas xícaras, três quartos de xícaras, se ela quisesse fazer só metade da receita, e aí, como seria? Por exemplo, essa receita rende dez docinhos, essa quantidade aí de ingredientes. Mas, qual a quantidade de ingredientes necessária para fazer trinta docinhos? Vamos ver? então, se essa receita rende dez e a gente precisa de trinta, então, nós precisamos multiplicar, não é? Precisamos fazer três vezes, ou também a gente podia somar, né? Somar três vezes aí cada ingrediente. Mas, a multiplicação veio para nos ajudar, para nos para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que ficar fazendo soma várias vezes. Então, nós fazemos uma multiplicação. Vamos ver aqui. Se eu tenho duas xícaras de açúcar, então, eu tenho que ter o triplo, ou seja, eu vou multiplicar por três. E aí, duas xícaras de açúcar vezes três vai dar seis xícaras de açúcar. Duas xícaras de leite em pó também vai dar o mesmo resultado, né? Duas vezes três, seis xícaras de açúcar. Agora, eu tenho cinquenta ml de leite de coco. Eu vou ter que fazer cinquenta vezes três. Eu vou dar um tempinho para você fazer aí essa continha. E quero ver se você vai achar o mesmo resultado aqui que vamos lá? Vou contar aqui um tempo e eu vou deixar você aí fazendo. Já sabe como faz, né? Coloca o cinquenta vezes três. E essa conta é tão fácil que nem precisa fazer na calculadora, não é, gente? Eu quero saber se vocês já estão dominando aí a conta de multiplicação, o algoritmo da multiplicação. Coloca o cinquenta em cima, o três embaixo, multiplica zero por três, depois cinco por três, vai colocando o resultado embaixo. E aí você vai achar que cinquenta vezes três dá cento e cinquenta. Então, vão ser cento e cinquenta ml de leite de coco. Olha, menos do que uma garrafinha. A garrafinha vem duzentos. E açúcar refinado, que também continua, é uma quantidade a gosto, não precisa mudar. Então, agora aqui nós temos a quantidade necessária para três receitas. Vamos ver? Então, para uma receita eu tenho essa quantidade, duas xícaras de açúcar, duas xícaras de leite em pó, cinquenta ml de leite de coco e o açúcar refinado. Mas, para fazer três receitas, aí então eu preciso de seis xícaras de açúcar, seis xícaras de leite em pó e cento e cinquenta ml de leite de coco. Cento e cinquenta mililitros. Quem assistiu a aula lá de medidas de capacidade já sabe que isso aqui significa mililitros de leite de coco e o açúcar refinado que é para fazer aquela cobertura, aquele acabamento no seu docinho. E aí, ficou inspirado a fazer essa receita? Tem poucos ingredientes, uma coisa bem facinha de fazer, baratinha e fica uma delícia. Na próxima festinha que você tiver aí da sua criança, do seu filhinho, já não precisa fazer aquele doce rebuscado, né? Que precisa ir ao fogo. Se tiver com pressa, esse daí já dá conta do recado. E aí, agora nós vamos fazer uma leitura aqui rapidinho. Então, hoje, você viu que a matemática está presente em várias situações da nossa vida, até mesmo nos textos que nós encontramos. Coloque o seu conhecimento em prática, pois interpretar informações matemáticas é importante para toda a nossa vida. E aí, eu espero que você tenha gostado da aula, que você se inspire a utilizar os seus conhecimentos matemáticos no seu dia a dia. E muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um abraço para você. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto